MD Klan Libertando mente Abençoado por já Por já Abençoado por já Olha que loucura Nego pensa que é lazer nessa desventura Corra atrás, não vou retroceder Mesmo não tendo a mistura, nem ao menos a verdura Levanta a cabeça e mantenha a postura Sei que a vida é muito dura, mas não pode perecer Faça uma boa leitura pra conseguir ser alguém quando você crescer O tempo tá passando e o futuro já tá perto Sei que é difícil, mas escolha o caminho certo Pode ir em espinho até pisar, talvez vai sangrar Continue sempre a andar Que o final da caminhada vai chegar Deus vai te abençoar Abençoado por já Abençoado por já 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 abençoe todos meus irmãos E quem tá comigo pode crer que seguirão Tô nessa batalha seguindo minha missão E os que desacreditaram hoje vê revolução Já já abençoe todos meus irmãos E quem tá comigo pode crer que seguirão Tô nessa batalha seguindo minha missão E os que desacreditaram hoje vê evolução Libertei minha mente, hoje o foco é lá na frente Consequentemente, a vitória é certa porque é Deus que tá na frente Então não tente somente, coloque no seu subconsciente Não mente, não mente, nem pra mim nem pra você Porque Deus de lado alto vai conseguir perceber Através dessa caneta ele me inspira a escrever Quando corre noite e dia pra fazer acontecer São duas da madruga e o tempo que não passa A barriga faz barulho, manda alerta, faz sinal de fumaça Mas continua a letra porque tá ficando massa As ideias são além, conteúdo comprovado E o beat é também classe, tu tá inspirado Quero ver quem nos detém, o plano tá envenenado Com agir, mas que alucina, deixa tudo juiciado Mas quem te viu e quem te vê Toma aí no corre pra fazer acontecer Quem duvidou do MD Hoje se morde na inveja querendo que não conseguiu fazer Mas quem te viu e quem te vê Toma aí no corre pra fazer acontecer Quem duvidou do MD Hoje se morde na inveja querendo que não conseguiu fazer Já já abençoe todos meus irmãos E quem tá comigo pode crer que seguirão Tô nessa batalha seguindo minha missão E os que desacreditaram hoje vem evolução Já já abençoe todos meus irmãos E quem tá comigo pode crer que seguirão Tô nessa batalha seguindo minha missão Quem é o beat é nós irmãos